Pessoal, red tape, silver é prata, tape é fita, red tape, red é vermelho, tape é fita, fita vermelha, essa é a primeira fita vermelha que vem no canal e hoje vamos inaugurar com a Laurinha, ok, que vai ser braços amarrados, braços e mãos, né, não vai ser só as mãos ou só os braços, vai ser tudo amarrado pra trás, ela vai ficar assim e, obviamente, vou botar a fita na boca, vai ficar bem linda, bem bonito com o batom, você quer ser tipo um batom vermelho, né, ok, conceito, conceito, é isso aí, ok, dê seu like, se inscreva no canal, ok, vídeo novo, é, siga vídeo novo por semana, e desceram esses 5 new vídeos every week, ok, é isso aí, tem muito o que falar, Laurinha is beautiful girl, is scared is magic girl, is the fucking happy girl, ok, é tipo uma garota quente, 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 ok, é isso, vamos começar a amarrar, e eu quero saber como é que eu vou fazer, porque eu nunca fiz isso, eu só sei que eu ia fazer os braços pra trás, falei, é bom, tu já, tu tá alongado aqui, ok, esse aí, bota o braço cruzado aqui, tá cruzado aqui, isso, e vamos começar, chum! Opa, uma volta já foi, Nossa, que fita, difícil de puxar, cara, Ai, meu feliz braço, Ai, que fita difícil, cara, Cara, é certo, só que, ela, ela demora pra sair, é tipo os políticos no Brasil, demora pra sair, demora! Caraca, velho, sério? Tá, olha só, tem, só, eu vou tentar, ai, meu Deus! Ai, tá sacudendo! Ok, ai, pronto, vai, passou! Ai, com isso, deu doença, tá fechando meu gráfico! Aqui, tô no meu escuro, ó! Ai, vem aí! Tá parecendo pra ele, não? Ai, vai melhor! Pronto, 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 melhorou! Tá parecendo pra ele, não? Então, é que eu tinha passado por... É isso, cadê a tesoura? Aqui! Olha como se preparava! Gente, essa fita... É a diferença! É a diferença! Aqui não raspa, né? É a coisa! Entendeu? Tá bom, obrigada! Calma aí! Ah! 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 Que dia! Eu cansei de estar com isso aqui, juro! Ah! Que legal vermelho, né, cara? Que legal esse vermelho! É isso! Pessoal! Vamos começar! Show! Começando agora! Escaping! Red Tape! 3, 2, 1 e... Valendo! Nossa, que porra é ela assim? Tá... Ah! 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 Não, a boda fica aí perto, boda! Eu tinha a boda fica aí perto! Ah! É a minha! Ok! Se for pra quebrar o braço tu para, tá? Uhum! YouTube, relax que... Eu tô no controle, cara! Fiquei tranquilo! Porra! Fiquei na moral! Gostei dessa fita aí! Ela é resistente, aparentemente... É bonita, é assim bonita, vai! Esse é... Já foi mais depois que você vai... Estou bem... Que é o que é o que é o que é? Não, não tira da boca não, ela já tirou da boca ali, ela já tá tentando tirar a boca da boca ali. Não consegue? Não. Não consegue? Não. Não consegue? Não. Desiste? Desiste? Sim. Sim, tipo sim mesmo? Sim. Então fala bem alto. Sério? Não, não. Pera aí, não. Bem alto. Eu desisto, eu sou uma fraca. Bem alto. Eu desisto. Para o universo ter ouvido. Eu desisto. Eu sou uma fraca. Tá, tá, tá. Eu não sou tão forte. Ai, eu fiquei. Meu Deus. Liga a pessoa. Amiga, vem. vendedor. isso aí ela não conseguiu isso é falta de alongamento aqui ficar assim eu tô apertando é que tu não quer saber de comer e beber ai ai pessoal o vídeo foi esse espero que tenham gostado um beijo tchau